Marilene! Hoje à noite vai ter vinho, tainha e muita malandragem! Música 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 Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no Unturned Junto com o Bondi, com a minha namorada aqui dando um surrender Com o Jack estuprador, com o André e com o Felipe que está lá construindo o Mano Trudes E está tudo muito louco agora pessoal, a gente já aumentou um pouco mais a nossa base Como vocês podem estar vendo aí, passou um zumbi filho da puta e destruiu nossa plantação Então agora a minha namorada vai montar a plantação aqui em cima numa Wooden Foundation que o Trudes criou Pode subir lá então amor, é nesse negocinho branco aí que ele criou, nesse piso branco Só que vai ter que criar mais uma Beleza Meu nome é Tida, papo de plantação A base já tem dois andares, só que claro, não botamos pelas paredes ainda embaixo né Aqui sobrou uma coisa ainda da plantação E a gente está cheio de carro velho Esse é o mais rápido aí que eu tenho que ter Vou manobrar o carro, esse daqui é o mais rápido, Cezul? É, é o mais rápido que a gente tem, tem um que chega a 62 Eita É, o bicho é rápido Estamos cheio de carro pessoal, ó, estamos com esse azul Conheci... negócio que eu sempre esqueço o nome APC APC, estamos com o Patriote aqui, ó, direto do MTDZ E com o caminhão de bombeiro também Vamos lá, Mano Trudes aí, metido engenheiro Já construiu tudo na base Tô dando a vida Tô dando sua vida pela nossa base Eu não posso porque a minha vida eu já dei ali, né Vamos ver aqui a Carol Ninguém pega meus itens aqui, hein Tu é bem perfeccionista, né, amor? Mas eu digo Ninguém pega... Putz, ficou torto! Não tem problema, pode construir aquele vídeo e eu tenho que refazer de novo a construção Com o botão direito você gira o item Aí pode ficar tudo do mesmo jeito assim Você não precisa ficar virando o corpo Como é que é? Com o botão direito Você não precisa ficar virando o boneco É Apertar o botão direito Com o botão direito ele vai virar os objetos lá, viu? Teve uma atualização que agora pode virar todos Pô, ninguém pega, ninguém pega Quem é esse aqui? Sai daqui Carol é bom bonito, hein Olha quanta munição de civilian aqui, meu Olha, ele nem me empresta É o que eu tô precisando, né Não é pra pegar, meu Egoísta Então, olha só A gente tem aqui um easter egg, tá? Que mais um integrante vai entrar no bonde aí Hum O Douglas O Alebran Só que ele não pôde aparecer no vídeo E a gente já escreveu aqui um recadinho pra ele, né De boas-vindas Opa Boas-vindas Pra quem quiser ver o recadinho aqui pode vir ver, ó Já deixei o recadinho Com amor e carinho aí pro nosso grande amigo Acho que o amor daqui é demais Pra que ele se sinta bem aconchegado e bem recebido por todos aqui na nossa vila Não pode não ficar acanhado, não pode ficar acanhado É E vamos mostrar essas caminhas aqui, né, que a gente montou Vamos ligar essa porta, essa fogueira aqui, porque o fogo é infinito Vamos subir aqui em cima Ah, e depois que a gente subir as paredes tem como iluminar a casa Porque a noite é escura e cheia de terrores Ó, aqui ó, quatro... quatro camas, tudo enjaulado, aqui tudo juntinho Não, são três, ó, são três cotes e duas camas Ai, que orgulho, olha só Tá ficando bonita a plantação aí, amor Vou aí mostrar pro pessoal como é que tá ficando Tá até pena, tá até pena de destruir Agora o Pi não vai destruir plantação mais É, aqui em cima não tem como ele subir, né, ele não sobe escada Olha só Ele só quebra, ele só quebra esse negócio mesmo Ele fica do fora, velho Verdade, ele quebra, né Ele quebra, mas se quebrar embaixo não cai, né, o de cima A gente põe umas... a gente faz umas estacas ali Não, eu digo pra... seria pra plantar mais depois aqui mesmo Verdade Essas estacas aqui, elas tem algum tempo de vida? Hum, acho que tem Não, não, não tem não Eu vou cercar toda a casa com elas então Mas tem que deixar a parte da porta meio aberta pra gente passar Não, não põe na parte da porta só Depois tem que fazer o indoor way pra... Não, espera com isso, meu Não usa isso Ah, não, usa, 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 usa Posso usar? Pode usar Posso, eu vou botar em volta da casa então aqui, ó Só tem uma, tá ligado? Mas eu vou botar em algum ventinho Só coloca aqui, ó, onde a gente tem preta Pela... pela maker do lado aqui, ó Aqui ou lá, ó Onde é que vai ser a porta, velho? Vai ser... Ah, no meio aqui, é no meio, né É Ah, esse aqui no meio, então eu vou botar aqui do ladinho, ó Três por três Seis fundais, uma casa gigante Vou botar aqui, ó Mais oito pilares, vamo lá Agora a gente conseguiu, pessoal, uma... como é que se chama? Um cerrote, né E aí fica bem mais fácil de fazer stick É só botar um... uma board Que é a... que é uma tábua, né Que daí vira quatro sticks Então é só pegar o stog ali no... log, na verdade Log na árvore ali que foi bem mais fácil de fazer tudo Agora vai começar a andar a construção É O que eu acho estranho é que tipo, o log pode virar tábua sem cerrote Mas... stick só pode vir... ahn... A board só pode virar stick com cerrote É estranho nisso É, é verdade Alguém... alguém tem semente sobrando, né? A cara tá perguntando Não, eu tenho a... acho que eu sei ver se as plantas aqui já tá boas Ó o prato, se tiver eu já falo Casa... fechada Opa A gente pode fazer uma porta de... de ferro também, né? É A porta de ferro tem que ser Se não... Ó, tá fechadinha a casa já Tá ficando bonito o negócio, véi Agora eu tenho que fazer wooden doorway Já fizeram Nossa, já? Que negócio chic, hein? Olha só, mano Agora tem que fazer a porta Nossa, que bonito Nossa... Aqui dentro nós vamos fazer Deixei a cadeira aqui que eu acho que dei uns estalos no vídeo aí Foi mal, pessoal O negócio... Acho que o negócio era colocar... É... o... window door... window way aqui, ó Nesses cantos pra colocar a... a janela Ah, põe no segundo andar, fica mais bonito Tá ficando torto a plantação mesmo Não tem problema Acabou Depois tem que refazer Acabou não, tem mais dois aqui Deixa eu dropar aqui Ah, tá Pode criar outro negócio com fertilizante aí Porque vamos precisar É... Ah, não é assim, meu Pelo menos três assim, ó Pelo menos três, um do outro E o cara da crossbow? Me traz... Deixa meu arco aí Deixa meu arco aí Não, pera, pera, pera Deixa meu arco aí Não peguei nada, filho Não peguei nada Não ia pegar minhas coisas Me emprestem aí um machado que eu vou... Vou dar uma de... De lenhador de novo Nossa, eu vou lutear Vamo lá, André Vamo lutear, então Vamo lutear, vamo lutear Vamo luteando Ah, o André já tá luteando, ó Tá lá na... Onde é que tá o André? Nem apareceu aqui, ó Nem sei onde eu tô Vamo de Patriote Tô até perdido na casa Cadê a porta? Tá com vida 100%, ó Tu morreu aquela hora, cê lembra daí Tá com quanto de gasolina, o Patriote? O Patriote tá com 28 Eu vou botar mais Eu também tô com uma... Traz ele mais pra trás Traz aquele pra trás Pra ficar melhor Tá, vou dar ré com ele Então a gente coloca aí Ah, tô com mais uma pro Purification Tablet Vou deixar pra fazer... Eu também tô O cantinho lá pro carinho que vai entrar Tô fazendo a manubragem aqui pelo notebook Aqui, ó Tô lendo... A imagem do notebook aqui Da cara jogando Ops Agora tá de boas Aí bate o carro Vamo lá, vamo pegar aqui Ah, não quer tomar água, hein, moroto? Quando vocês voltarem a base vai tá diferente Bem diferente Vamo ver então Quero ver 5 dias Esse daqui já é o terceiro dia, pessoal, que a gente tá gravando... Como é que eu ia dizer? O vídeo seguindo, né? Ah, deixa a comida pra mim Deixa a comida pra mim Terceiro vídeo no mesmo dia que a gente tá gravando Verdade Eu tô com o mapa aqui, quem vai dirigir? Aí eu consigo guiar Porque eu tô com o mapa Eu não tenho, mano, tem que ir lutear agora, vai Ah, eu preciso de comida, eu vou morrer, meu A gente vai buscar pra aqui, né? Beleza, eu vou... a gente vai pra onde? Quer ir pra base militar? Já, pode ir pra... Vamo lá, então Vamo lá, então Cê vai querer ir pra onde? Mas, ó, no último vídeo a gente foi pra cá, né? Vamo pra cá, então, bora Vamo pra esquerda ou pra direita? Vamo pra esquerda Vamo pra esquerda? Ah, então, base militar Ilha dele crash Oh, é mesmo Vamo pra ilha dele crash Vamo pra ilha dele crash Pois é, né? É, mano Eu tenho mais de 140 Duas horas de jogada É que o Tchek é da Amazônia Ele conhece tudo É É Dois dinossauros pra chegar lá Dois dinossauros e um duende pra chegar lá Tá, o André já tá notinhando essa cidade aqui, né? Sim, o nome da cidade é Alberton 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 Já notinhou tudo aí, André? Acredito que sim Menos as... as sementes Tem sementes, sim É, tem a... tem a Bocânica É longe da Carol Ah, mas diferente depois Tem que criar foundation primeiro ainda Aqui, ó Botanista Aqui, ó Tem que criar outro aqui Esse piso lá Tá, depois a gente volta pra pegar Pode ser? Fica aí, Prato Eu vou... A gente pega a comida que... Que dure agora Tipo, que a gente coma agora Ah, aqui tem! Aqui tem bastante Ó, pera, ó Ah, e tem médico, ó E tem médico, ó E tem médico aqui Vamo pegar Pega a comida pra mim Ixi, tá cheio de zumbi aqui, velho Fica no carro Ah, não, não fica não Pera aí Se eu ficar no carro O zumbi vai atrás do carro E isso pode É... Eu vou atropelar esses meios aqui Foda essa XP Ô André, vamo lá Eu vou lá no alineador e crash Aqui tô com um pouco de lag Também, né, pessoal? Eu não posso arriscar aqui Acabar morrendo no vídeo pra você Assim, não vai ficar lá Pronto Joguei boliche aqui com os meus Vamo ver se foram todos Vamo ficar um perdido Ficou um aqui Oh, baby Vamo lá, vamo lá, vamo lá Cuidado, mano Cuidado, mano Tranquite Eu também quero ir nessa ilha, ó Corre Se tiver Timberwolf lá É minha Porque eu vou ter uma intenção Não Vamo lutear aqui o lugar Ah não Pode... Tá bom, a Timberwolf é sua Só que a munição é minha Ui Ah, eu tô todo ninja aqui, ó Tiguilli Acho que vocês já viram No vídeo anterior Tá, opa Blood bag Vou pegar aqui Já vou usar essa merda Ô, tá cheio de vida aqui no... Vacina Não, você pode ficar tinha um tablet, cara Eu vi, eu vi gritou Sai, mano Pega esse bag, moça Depois pega Me dai, me dai Eu tô... Meu inventário tá todo lotado Pode voltar, pode voltar Já foi, vamos ver Tá com vida cheia, Prat? Oi? Vida cheia? Ele, ele deixou uma... Vida cheia agora Vida cheia Ele achou uma bandbag Purification tablet Sendbag é pra te montar uma parede de areia Que nem essa daqui, ó Que tem aqui na porta Sendbags Sei que cê acha Na base militar Ô, pega um reggae aqui pra ti, ó Um reggae, ó Aí eu já fui, ó Jack Já? Então vem lá pra ilha Opa! De alto Guille ensuite É minha, é minha Quem quer ficar bonito aí? Eu 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 Não, acho que não dá pra caralho porque é a minha menina. E eu estou pelada? E ela está pelada, né? Não pode ser. Então não pode ser. Pega ali, amor. Na frente, ó. Vou virar a menina também pra ter. Pega aí, pega aí. Por que todo mundo gosta dessa roupa? Porque é estileira. Equipe aí pro pessoal ver. Se eu achasse de ninja, ia jogar na cara. É zoeira. É, aqui tem mais uma serra. É pra ficar na cara do pessoal assim que tem ninja, tá ligado? Ah, ok, com a gente desliguei. Quando a gente não quer achar a serra, a gente acha cinco, moleque. Ó, meu, eu nem vou pegar bolts, cara. Eita, caí. Voltamos aqui, pessoal. Eu tinha caído, deu um bug lá do teleporte. Tá acontecendo isso às vezes. Ih, tem mais uma guile! Eu, 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 eu. Tá bom. Vamos aqui achar a guile e já tem cinco na fila pra ter. Já peguei a guile aqui. O uniforme da máfia. O uniforme da máfia pra trecar o aí é... André, o zumbi é seu, o zumbi é seu, mas o loot aí é meu. Aqui tem um tanque. Meu, eu quero saber, cara. Eu acho que fica mais bonito com o meu cabelo, natural. Vou tirar essa touca feia. Ó, eu lançando um modo aqui, ó. Aham. Vitamina, eu acho que eu preciso. Tem tanto, mas... Vamos lá, mano. Desfile. É, ela está na mochonela. Carol, com sua roupa de grama. Vai dar um girinho, volta agora. Olha, ele tá me catando na mão. É a Michonne do mato. É a Michonne branca do mato. Eita, agora caiu FPS aqui. Tá com 9 de FPS. Puta que o pariu. Vamos pro nosso caramba lá, mano. Tem uma vitamina. Vou tomar uma vitamina aqui, peraí. Eita, eita. Agora voltou um FPS bom. Eu já achei Timberwolf no Earth. Ah, estou com uma Coyote que eu ganhei do... Do... Do Jack. Estrupador. Esse rolador. Jack, estuprador aí. Ele... Ele me poupou. Estupador. Então você me deu a... Trupa. Você me deu a backpack. Ele não queria me suprar, ainda bem. Ó, o Douglas voltou ali, mas... Voltou? Não é tarde. Ah, bem na hora do vídeo não dá agora. Desculpe, Douglas. Ele, acho que ele nem sabe jogar, mas... Na próxima aí. Pra próxima, Douglas. Foi mal. Ó, tem um bicho aqui. Tem um viado. Do... Não, não é Douglas. Atropela. Ih, eu não vou atropelar viado. Tem sim, tem sim. Atropela que dá. Só não dá pra atropelar porco. Porco é de metal. Ih, mas eu tô atropelando. Viado é imorrível. É imorrível. É imortal. Olha só, véi. O bicho não morre. Pera aí, deixa eu ver se ele morreu. Eu atropelei. Ô, Prat, né? Prat fazendo rally com o Patriote. Ih, meu. Ele não morreu, cara. Porra. Vamos ver se a gente acha alguma arma ali na cidade, né? Em Burrud. Se a gente achar alguma arma, a gente mata esse bicho. Tá cheio de viado aqui, véi. A gente precisa de comida. Enquanto a plantação não dá conta, né, gente? Olezinho dos viados. Oh, depois eu vou procurar qual que é o nome desses barcos. S.S.Raven. Será que é alguma... Um easter egg? Ah, pode ser, né, meu? É, pesquisar depois. Larga do carro, filho da puta. Depois, quando ele quer o NTC, vamos lá pro farol pra ver aquele tal mistério lá do fantasma. Ah, é, no próximo vídeo aí vamos ver esse mistério do fantasma aí do farol. Que tem bastante gente comentando aí no... Nas redes sociais. Eita, tem mais zumbi aqui, ó. Nos grupos de antiternal. Pode descer, amor. Vamos lutear a cidade aqui. Tô com espaço aí bastante? Tá, pega então essas guilhas aqui pra desrapar. Vou dropar aqui no chão. Tá, alguém quer essa... Essa... Essa mascarazinha aqui da guilha? Eu quero, eu quero. Traço tudo pra mim. Ah, dropar? Vou deixar a mão no chão aqui então. Só vou trazer uma pra ti então. Ah, então o André vai ficar aí. Porque a guilha, então ele vai ficar aí. Ah, não, não, André. É outro, cara. Tu pode entrar, André. Eu sou legal. Já tô de guilha. É, tô loucão. Bom! Entra nessa loja aí, mo. Que tá com bastante comida aí. Aqui, no caso. Essa aqui do lado, ó. Da direita minha aqui. Ainda tem uma ambulância? Não, né? Não tem. Pode pegar. Vamos buscar. Porque ele tá soltando as lindas. Pessoal, eu tô parecendo retardado aqui, batendo um monte de vez. É porque tá muito... Mo, entrou um zumbi aí. Tô vendo aqui dentro. Ô Prato, cê passou aqui na ponte, né? Passou um bar, matou zumbi? Ok. Tá lagando muito aqui, pessoal. Puta que pariu. Ô Prato, tu passou ali na ponte que tem os medicamentos? Passei, passei. Vamos, passei ali? Passou na base militar? Tem aqui, amor. Aqui dentro. Vamos passar na base militar ali, ó. Eu tô em Buried, cara. Não chegou a entrar na base militar. Precisa comer? Eu tô em Precisa, mas come tu aí, ó. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer de fome, velho. Me ensino pra ele já. Pega toda a comida aí, amor. Tem batata frita aí, comi. Ih, foi que tá prendeu a matar zumbi. Eu sei, eu sei matar zumbi, a cabeça. Pegou tudo já? Acho que sim. Peguei quatro só. Tá. Aqui não tem, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tinha uma chips aqui. Tá, entra no carro ali já. Dá F2 no carro. Não deu nada aí. É, depois... É, aqui o Felipe foi morrer de fome daí. Vamos lá. Ah, tá, tá, tá. Corre lá, corre lá. Dá uma corridinha. Nem pode achar uma Mapo Strike aqui, ó. Achou uma Mapo Strike? Não. Nem pode achar, né? Quanto tá tá fome de fome? Minha Nossa Senhora. Tá, 91. 91. Ah, ela tem uma pra chegar aí. Não se preocupe. Sabe o que eu achei? O quê? Timber Wolf. Ah! Mentira. É sério. É, em... Abre aí no tab e vai em... Em Skills. O que que eu chamo Timber Wolf, moleque? É que tu não matou nenhum zumbi ainda, né? Mata igual aí, fome. Sim. É, sabe o que seria bom, mô? Já que tu não consegue matar muitos zumbis, assim, a gente te dá um machado, alguma coisa, só pegando os recursos, que tu também ganha XP. Tá bom. Quando minera, quando derruba a árvore, né? Sempre pega XP. Mano, a Crawl Bar não tem muita, como falar, atividade, né? Eu também acho que não tem, cara. Só com uma batida zumbi mesmo. Olha só, a gente não luteou muito bem a... Burry Edge ali. Se quiserem continuar luteando, podem ir ali. A gente só luteou uma... Um edifício da comida ali. Então vamos lá depois. A gente tendo pra base pra levar comida pro Felipe. Isso aí. Os copos. Ah, o Felipe construiu muita coisa pra lá. O Felipe foi o nosso escravo, agora a gente está sendo escravo do Felipe. Vou levar comida pra ele. Ficou bonita, mas o Bássaro. Ah, muito bonita. Esse construtor aí, tá de parabéns. Bob, o construtor. Vamos deixar o telefone do Felipe aí, se alguém quiser. O construtor aí. Só chamar o Felipe. Faz reboco, faz. Faz reboco. Não precisa cobrar por hora, né? É. Vai ser até que vai ser o título desse vídeo. O Pedreiro dos... Ah, que honra, hein? Que honra. Muito honra, cara. Vai ganhar o título do vídeo aí, ó. Como nome. Tô até chorando aqui, já. Ah, agora nasceu aqui a plantação. Eu vou comer aqui. Ah, vai te fuder. Eu acho que tá descendo aqui pra ti. Tu vai comer isso daqui. Deixa a plantação mais. Não encosta na nossa plantinha. Mentira, pode comer. Como é que o nosso negocinho mesmo te chamou? O nosso... É... Puta com a mão. Ah. Vai, eu preciso arroz e não sei. Como é que eu mando aquilo? Ixi, acelerei demais aqui, ó. Passei do ponto. Deixa eu distacionar bem bonitinho aqui. Pode descer, irmão. Nossa, não é fantástico. Nossa granja. Não, granja é de animal. É, bah, errei, viu? É, eu esqueci. Também esqueci, bah. Nossa, cuida aquele negócio ali, ó. Se não vai pisar em cima, já morre. Ele é tipo medo. Nem vi o negócio assim por cima. Ó como ficou bonito essa casa. Meu Deus do céu. Ó um zumbi ali destruindo. Oi, gente, oi, oi. Ali, ali fora, ali fora. Ó o griefer. Ó o griefer. Ali fora. Nossa, que é da puta. Destrói ele. Uau, desgraçado. Ó, vem aqui, ó, Felipe, ó. No meu pé aqui, ó. Vamos dar um nome pra plantação vai ser Marta. Vamos pra outra base militar. Tá bom, tá bom. O nome da plantação vai ser Marta? Ah, eu tenho que dar uma prena. O nome da plantação vai ser Marta. Eu dei prena aqui também. Já dá a... Ah, olha aqui. Eu fico sem óculos. Não, eu sou do aqui embaixo. Ah, prefiro de óculos. Já dá as roupas, as guilhas pra ele. Ah, tá, peraí. Ele tá aqui embaixo. Olha, vê se meu óculos some. Esse cara pode ser? Dá uma pena pra esse cara. Aham, pra ele, né? Some o óculos, né, quando a gente equipa. É, ó. Que estranho. Tu escolheste a cor de óculos aí ou apareceu? Escolhi, eu escolhi. Pô, tu escolhi. Vou comprar também esse gold aí. Vou comprar esse gold aí. É, cara, vale muito a pena, velho. Vale muito a pena, né? Ó, pra ter óculos mesmo. É 10 quilômetros. Ah, tá. Ó, eu construí o parede aqui em cima também, ó. Olha, meu Deus, que base bonita, cara. Vai ter um terceiro andar nessa base? Vai, você sabe? Vai ter, vai ter sim. Vai morrer. Vai morrer. Quem é que morreu? O cara aqui tá quase morrendo. Olha aqui, olha aqui a minha camisa agora. Olha o estilo. Ai, meu Deus. Olha o estilo, olha o estilo. Lenhador nato. Pronto pra lenhar. Ai, tem um monte de comida no chão aí, ó. Viu como a gente é feliz? Como a gente é uma família feliz? Vamos, amor. Tem que dar... Você não precisa? Olha o estilo agora. Não, não. A gente já tem cantinho. Não, esse daí é estragado. Derruba no chão que eu jogo fora essa merda aí. Ai, meu Deus. O zumbi tá lagado. Agora eu... Eu tenho um purification aí. Derruba aí que eu já purifico isso. Só dá drop aí. Drop antes? Abre o tab aí. Clica em cima desse aí. Tem que tu pegou. Tá na tua mão lá pra cima. Ah, agora eu entendi. Agora clica ali em cima. Onde é que tá? Pois é, né? Ué? Como assim? Tá na tua mão um negócio e não tá aparecendo aí. Clica em outro negócio, então. Clica on. Tira aqui. E aqui alguma outra coisa na mão, hein? Deu. Ninguém tem coisa de vida aí, não? Coisa de quê? Pra recuperar vida. Ah, amor. Preciso de comida e água. Recuperar a vida... Não tem, velho. Alguém comeu minhas plantas. Ah, tá. Pronta de novo. Ai, ai, meu Deus. Morri. Ih, sério? Falou que eu ia morrer. Morreu. Putz, o que tá aqui? Não acredito, hein? Comida? É. Ah, mas o Felipe, tu comeu tudo que a Carol te deu? Não, não comi nada. Eu comi só o que tu me deu. Tem ali na portinha aí, ó. Pois é. Eu não fiz mais. Ó, amor, podia não gastar teu... Como é que eu tô tá só, ninguém toca. Ah, mano. Eu tinha acabado de um parque. Ó, podia não tocar no teu... No teu cantinho, numa garrafinha de água e comer essa granola barra ali também. Pode usar aqueles baús ali, tá? Não, tô de boa. Já monta de novo daí, tu, ó. O teu canteirinho aqui, bonitinho. Ó que bonito que ficou esse canteiro, véi. Tá louco. Acho que nesse vídeo aqui a gente já mostrou umas três vezes o canteiro, mas ficou bonito. Tem que ser mostrado. Tem que ser mostrado. O que é bonito tem que ser mostrado. Ó, construindo caixinhas aqui já. Eu posso montar baú, véi. Só me passar os... Eu construí, eu construí esses. Só me passar os ingredientes aí. Ah, o pobre construtor isso aqui não. Olha o negócio que eu trouxe ali. Só me passar os ingredientes aí que eu monto o baú pra nós. O baú da alegria. Agora a gente deixa a janela só na parte da frente ali? Põe na parte da frente, sim. Olha, tem até uma... Não vai ter o que olhar pra trás, né, Lec? É que atrás que é aberto. Sim. Pois é, então, pessoal. Acho que vamos ficando por aí. Espero, então, que você tenha gostado desse mais um vídeo novo aí de internet. Ficou uma delícia. Tá uma delícia jogar esse jogo com esse espinto. Noobzão aí. E é isso daí, então, pessoal. Muito obrigado a todos pelo feed. Tá sendo muito bom saber que vocês estão gostando de outros vídeos, né? A não ser só do MTDZ. Mas não se preocupem que MTDZ vai continuar no canal aí, tá? Já gravei um vídeo aí essa semana. E não foi um vídeo qualquer. É um vídeo muito top lá no servidor novo. Que tem um mapa novo também. Então é isso. Valeu, falou. Não esquece de deixar aquele joinha. Pra ajudar na divulgação aí. Favoritar também. Se inscreva no canal aí. Pra ficarem por dentro dos vídeos novos. Assim como eu postar. Muito obrigado. Um grande abraço. E alguém quer falar alguma coisa aí ou quer me deixar no vácuo de novo? Que nem aquele na outra hora. Deixa eu deixar no vácuo de novo. Então tá, filha da puta. Muito legal. Lutear que se fala. É, lutear. Lutear com você. Apesar de morrer pros homens. Meio nada. Então tá. É isso daí. Valeu. Falou. Até mais. Um grande abraço. E fomos.